Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu sou uma mãe maravilhosa Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos 5 horas da manhã, estou acordada com a... Porque ela quer ver o clipe novo do BTS Que vai estrear no YouTube às 5 horas da manhã Ah, tá de sacanagem, né? São 4 e meia e ela está assistindo uma live deles A live é toda em coreano Ela não entende... Bufas! Mas tá ali Tá ali só prestando atenção Ele falou, não entendi, concordei Só prestando atenção Às 5 horas da manhã sai o clipe O pai já foi dormir porque não está aguentando Ela me pediu a semana inteira, inteira, para ficar acordada até às 5 para ver esse clipe Como ela está de férias aqui em Portugal Eu liberei, mas estou aqui com ela porque ela tem medo de ficar sozinha Ainda tem isso, né? A companhia de uma amiga do Brasil, o Júlia, está com ela Então, olha, já vai deixando esse like porque eu mereço muitos likes Ficar acordando até às 5 da manhã para a filha ver BTS Se inscreve aqui para a gente chegar a 3 milhões Se inscreve para a gente chegar a 3 milhões de abelhinhas e vamos acompanhar essa saga De Eduardo, às 5 horas da manhã vendo BTS Por que a gente é assim? Vamos comigo Começou, começou Júlia Não é menina Não é menina Que foco lindo Ah, começou E um clipe que eles vão liberar Aqui em Portugal seria 5 horas da manhã Não existe clipe 5 horas da manhã Mas como ela está de férias Eu permiti O pai já foi dormir, que não aguentou E está aqui, eu e ela na sala E Júlia A companheira Que ela é minha companheira Para ver a live Eu me vi sozinha Eu ia ver no quarto triste Eu nem ia saber da live Foi uma menina Eu estava fazendo minha fora E um TikTok e me avisaram Que ia ter a live Ou seja Isso é ser mãe Ficar 5 horas da manhã Acordada Para ver um clipe do BTS Você é a primeira live que eu consegui? Primeira live Primeira live Primeiro MV que eu consegui acompanhar Eu ia acompanhar Boy of Love Era 6 da manhã Eu não ia acordar 6 da manhã Pronto Diminui a voz dele Nem eu Não entendi nada Mas concordo Concordo com o ponto também Concordo Isso Está vendo uma live Que não entende nada Do que eles falam Não entendi nada Mas concordo com tudo A Júlia falou Concordo com tudo Está entendendo tudo Lógico Muito chique o cadáver Já que ela não entende Ela tem que elogiar a roupa É a gente elogia a roupa A pessoa Cabelo Tudo Como é que é O cenário Agora aproveita e fala Quem é o seu favorito Explica tudo aí Enquanto você não está entendendo O que eles falam E o seu, Júlia O de mim E o Tê Tê e o JK Acabei com a live E vai pra mim Logo Pelo amor de Deus Doutora Eles estão falando Em coreano Não é Eles poderiam Pelo menos Falar inglês Né Hi Lorena Hi How are you Ah 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 A Júlia disse que não está entendendo nada Mas concordo com tudo Entendeu o que ele falou Lógico Tudo Ah Ele disse Cabelo Leila Ah 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 Ele disse também que é bom meme Ah 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 De 청소하다가 5万원짜리 지폐 발견한 기분이 나빠 Ah 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 Eu entendi BTS, eu entendi BTS Nós temos preparado algo que se chama BTS Best Big Playlist Eu sou um dos primeiros BTS Obrigada É uma música muito bonita Pode mudar Lógico Ele vai sair da Coreia Vai pro Brasil Vai bater na sua casa só pra ajudar o casaco Por favor tirem o efeito da câmera Até a planta tá morta Deus Sabia que esses dias eu tentei Eu vi um vídeo no Youtube pra fazer isso Ele levantou Ele vai fazer alguma coisa Entendeu? Let's go Uh Provável Ah não, ele vai cantar Pode cantar de novo Adeus Ele vai cantar Ele vai cantar Ele vai cantar Ele vai cantar de novo Ele vai cantar de novo Obrigada JK Eu achei que você ia cantar Ah, ele deve tá falando Será que ele tá explicando a música? Não sei Tem que tentar adivinhar Tem que tentar adivinhar Ele vai cantar de novo Ele vai cantar de novo Ele vai cantar de novo Não tem como botar Caraca, não tem como colocar legenda Uau Uau Ele é minha companheira Ele vai cantar de novo Entendeu o que ele falou, Duda? Não Uau Ah Pensei que você tinha entendido Que você tava batendo palma É porque a gente tava batendo também A gente bate palma junto Olha lá Ele tanto pensa, meu Deus Ele é casaco Eu amei esse casaco A Julia quer o casaco Alguém dá o casaco pra ela Não vai dar não 4 e 54 da manhã Falta 6 minutos para lançar o clipe A Julia é minha companheira Eu estaria vendo o clipe sozinha Ih, eu não Cruz Eu tô até as 5 da manhã Acordada com você E eu não sou ninguém Não Que coisa horrorosa Me excluindo Não, é porque Eu vou desligar isso agora Eu vou desligar a internet da casa toda Você vai dormir Não Me excluiu Quem paga a internet sou eu Eu vou desligar a internet agora Deixa eu explicar Vou desligar tudo Você não vai ver clipe nenhum Deixa eu te explicar Aproveitar que você não tá entendendo O que ele só fala Você vai dormir agora Vai Vai Vamos pro quarto agora Tá me excluindo Não Deixa eu te explicar Vou lá desligar a internet Vou lá Deixa eu te explicar Vou lá desligar a internet Vou lá desligar a internet Eu vou desligar a internet Não, você é tudo pra mim Ó Eu só tô esperando pra começar o clipe Porque quando começar o clipe Eu vou lá desligar o fio da internet Você vai ver Meu Deus Faltam 4 minutos 10 9 8 10 8 8 10 5 4 3 2 1 Vai começar Vai começar Julia Deus 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 Vai começar Ai meu Deus Travou Vão sério Pra mim tá dando um intro de novo Ah não Eu vou ter que atualizar Eu tenho um quarto Eu erro Foi Glória a Deus Um quarto Que susto Ai Ai Quea porra Eu não sei sezza na aja Mataji Que isso Um carro! Meu Deus! O que eu tenho visto? Deus, o carro! Eu não sei a sua página! Gente, por que eu olho para o jogo e eu vejo o Michael Jackson? Gente, é totalmente diferente de tudo o que já aconteceu! Não, eu não esperava por isso! Está perfeito! Gente, é infinito! Amei isso! Que bonitinhos! Ah, agora começou a vibe séria para mim! Ah, a Julia já está vendo outras coisas! Que sem graça! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu não esperava isso! Eu não pensava em nada disso! Eu não pensava em nada disso! Meu Deus! Meu Deus! O que foi isso? O que foi isso, Julia? Eduarda, você está chorando? A Eduarda está chorando! A Eduarda está chorando! Por que você está chorando, Eduarda? Você está bonitinho! Tira esse óculos para eu ver! Ela está chorando! Ela está chorando por causa do clipe do BTS! Eu não acredito nisso! Está muito linda, cara! Foi muito bonitinho! Tipo, as músicas! As músicas! Tudo! Eu não pensava! Eu não esperava por isso! É super diferente do que eu esperava! Tipo... Quando eu vi o teaser... Eu fiquei assim, tipo... Nossa, mas é uma música muito boa! Só que tipo... É muito diferente! A música está muito, muito, muito perfeita! Eu não sei que você está louca! Eu não esperava! Meu Deus! Júlia! Não! Eu não sei nem o que falar! Eu não sei! Meu cérebro parou! Acho que meu cérebro... Cara! Ele está tentando reiniciar! É tipo... Está passando duas partes do clipe agora na minha cabeça! Ficou muito, muito, muito bom! Eu estou morrendo! Eu estou morrendo! Por favor! Pega um copo d'água para mim! Eu estou suando! Você está passando mal? Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou suando muito! Pega um copo d'água, por favor! Pega um copo d'água! Por que essa suadeira toda? Foi muito, 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 muito perfeito! É muito diferente do que eu esperava! Sim! É a primeira vez que eu consigo acompanhar essas coisas assim! Tipo... Foi muito melhor do que a gente esperava! Muito! Tipo... É a primeira vez que você vê um clipe assim ao vivo? Cara! Aham! E foi muito, muito, muito perfeito! Nossa! Que perfeição é essa? Meu Deus! Como é que uma pessoa vai dormir agora? Quer ficar vendo 10 mil mais da mesma coisa? Ela achou tudo muito perfeito! Se emocionou! E eu estou morrendo de sono! E como é que faz para ela dormir agora? Pode dormir! Eu vou ficar vendo mais 5 milhões de vezes! Fui excluída! Porque ela falou que ela estava só com a amiga dela! Não estava comigo! É isso que é ser mãe! Padecer no paraíso! Eu ainda estou meio assim, Diego! Ainda estou tentando raciocinar! Porque foi muito, 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 muito bom! O dia apareceu muito pouco! Sim! Não gostei disso! Nem eu! Deus! Mas eu não consegui nem raciocinar quando eles apareciam! Deus! Não! Mas quando ele começou assim, em um quarto cheio de pôster, bebendo um treco... Leite! Anahme! Eu toquei numa parede! Ah! É! Eu toquei uma parede! Era o lente! Será a proteína do eleite? De nada! O óculos! Os óculos! As roupas! As pessoas! Os lugares! As edições! Oi, pessoal! Agora são Onze e Cinquenta e seis Vai dar meio dia E acabou a live Agora é pouco Acabou um tempinho, atrasou né Um pouco, mas tudo bem Tudo bem, tudo bem E gente Foi bem legal, não entendi nada Mas eu concordei com tudo Mas foi isso gente Então eu consegui ver a live Que eu queria ver Que é o cuidadozinho da manhã Pra ver o MV E dez horas da noite tem uma entrevista Então é isso gente E eu tô com preguiça de voltar pro quarto